Amigos, estamos aqui, um espaço sedido pelo Espacio Pé-na-Areia, chefe Val, chefe Marcelo, aqui hoje no preparo da casquinha de siri. Casquinha de siri caissara aqui, nós temos todos no preparo. Aqui nós temos aí um quilo de carne de siri, já temos aí a cebolinha, picadinha, tomate, parmesão. Vamos usar coentro também, não é todo mundo que gosta, mas a gente vai usar. Mas depois, a cebola picada, o leite de coco, limãozinho para dar um tempero ali. Rapidamente a gente já vai refogar tudo isso daqui e vai montar o prato. A casquinha de siri caissara aqui hoje no Espacio Pé-na-Areia. Vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro vamos refogar aí o alho, a cebola, depois o tomate, depois a carne de siri. Depois de uns 10 minutos, a gente coloca os outros ingredientes e fecha o prato. Bom, aí aqui já reduziu então. E agora eu vou adicionar a casquinha de siri para deixar mais 10 minutos. Está reduzido já aqui, ó. Bom, aí já está colocado a casquinha. Fogo baixo agora, 10 minutos. Até reduzir mais um pouco. Bom, aqui já reduziu. Vou colocar salsinha e cebolinha e acrescentar um pouco de leite de coco. Para dar o sabor aqui. Um pouquinho só. Aí vamos montar as casquinhas. Bom, aqui eu já coloquei já nas forminhas, tá? O forno já está ligado, pré-aquecido. Agora eu vou colocar o queijo parmesão. E depois aquela final ali eu vou fazer com o coentro. O coentro aqui, caiçara. Que é uma outra especialidade nossa da casa aqui. Mas como ninguém gosta, então vai ser daqui só com salsinha e cebolinha. Que é o que está aparentando aí a casquinha de siri. Então vamos lá. Agora eu vou pôr o parmesão e pôr para gratinar. Cinco minutinhos e a gente sai de volta. Bom, aqui ó. Só para concluir. É... Nós temos aí o coentro. Eu coloquei nessas quatro casquinhas de siri. Tá? É um prato muito forte. Também não é todo mundo que gosta. Então eu deixei separado aqui por causa da turma que vai comer. E o restante, tá? Ah lá, nós já estamos gratinhando, tá vendo? Com o queijo. E agora é só aguardar e recolocar. Essas daqui não tem coentro. Isso aí. Vamos aguardar mais uns dez minutinhos e isso aí está pronto. Bom, está pronto aqui. Aí nós tivemos aí dez. Oitocentas gramas de carne de siri para dez continhas. Agora concluindo aqui, ó. Nós temos aí com coentro. E eu coloquei também para dar um sabor diferenciado aqui, ó. A gorgonzola. Aí fica uma especialia melhor. Mais gostosa, mais saborosa. Não é todo mundo que gosta, que é muito mais forte, né? Mas é isso daí. Bom, então estamos aqui. Vamos encerrar a casquinha de siri aqui, caiçara, da praia da Enseada. É... Aqui no espaço Pazio Pé, na areia. Iubatuba. Aqui no espaço Pazio 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 A Mataеле Belo Medico. Obrigado.